Quais as principais diferenças entre .NET Core e .NET Framework? Se você não sabe, eu vou esclarecer isso para você. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo ou bem-vinda. Eu já te aconselho a se inscrever e ativar o sininho para ficar ligadinho nos próximos vídeos que eu publicar por aqui. E se quiser me seguir mais de pertinho, interagir mais, estou mais tempo disponível lá no Instagram, que é Shirley Rios com dois R's, ou no TikTok também. Muitas pessoas têm dúvida ao criar aplicações .NET sem saber em qual tipo escolher. .NET Core ou .NET Framework? É, fica um pouco confuso, então isso vamos desmistificar agora para você. .NET Framework surgiu em meados de 2002, exclusivamente para rodar nas plataformas Windows. .NET Framework sendo assim, ele chegou até a versão 4.8 e a Microsoft resolveu falar que seria o fim do .NET Framework, ou seja, ele não será continuado. .NET Framework Não terá features, mas correções de bugs, algumas coisas ainda que podem ocorrer na plataforma, eles estarão ainda dando manutenção. Mas aconselhou que se você quer criar aplicações novas ou já tem aplicações em .NET Framework, que você comece a migrar para o .NET Core. Tá, e por que eles mudaram isso e não deram continuidade no .NET Framework? A Microsoft viu que tinha essa barreira de rodar em outras plataformas todas as aplicações criadas em .NET Framework. Essa necessidade real do mercado, porque os principais servidores rodam em Linux, por exemplo, então as empresas maiores e grandes preferiam criar seus sistemas em outros tipos de linguagem, outros tipos de plataformas, sendo assim, a Microsoft ficou um pouco mais esperta e correu e começou a criar o .NET Core em meados de 2016. Então em 2016 eles criaram do zero, eles não pegaram .NET Framework e criaram a partir dele .NET Core. Segundo eles, eles pegaram do zero e criaram de forma bem modular que ele possa ser cross-plataforma, que quer dizer mistura ou cruzamento de plataforma. Sendo assim, toda aplicação criada em .NET Core é possível agora também rodar não apenas nos sistemas operacionais Windows, mas Linux, MacOS e assim vai. E qual será o futuro do .NET? Bom, se você quer criar aplicações, é aconselhado que você crie a partir do .NET Core. A versão mais atual, que saiu agora em novembro, é a 6.0. Mas se você ainda está instalando ou utilizando a 5.0, ainda está ok. Mas evite utilizar as versões muito antigas. E se você tem alguma aplicação em .NET Framework, já comece a se preparar para migrar para as novas plataformas, porque como uma plataforma está descontinuada, não é legal que você mantenha um sistema nesse tipo de plataforma. Bom, se você gostou desse vídeo, me deixem saber aqui nos comentários. Obrigada por assistir até aqui. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo. Beijo, sucesso em tudo e até a próxima. Tchau. Tchau.